Salve, salve! O Marcos vai começando aqui mais um vídeo sobre compras na Califórnia, em Los Angeles. Hoje a gente vai estar visitando a Ross, que tem esse lema aqui, Dress for Less, que significa se vista pagando menos. Porque eu já mostrei o outlet, que é um preço mediano, mas é bom comparar aqui pra gente que é brasileiro. E também a gente foi visitar alguns lugares que o preço é super elevado, assim, tipo, fora do padrão. Então vamos conhecer a Ross, bora! O meu parceiro de vídeo novo vai ser o André Lodeco, e a gente vai ver se consegue arrumar umas meias baratas, porque a gente não conseguiu comprar meia barata lá no outlet. Se você não viu esse vídeo, depois de ver, quando acabar esse vídeo também, e já viu que aqui é o Munes, tá já... Caraca, ferrou, meu irmão. Olha isso aqui atrás. É muita coisa pra ver. Nem sei. Tem tudo, cara. Tem mala, tem roupa, tem roupa feminina, roupa de marca, Adidas, as principais marcas, com um preço bem, bem justo. Vocês vão ver. Vou mostrar aí nesse vídeo. Aqui, como eu falei, camisa da Nike, Nike Golf. Aí você vê aqui na etiqueta, etiqueta da Nike, maneiro, 30 dólares. Mas aí você vê aqui, ó, na etiqueta, 9,99. Preço razoável a gente controlar no outlet pra esse preço, então vamos procurar um mais baixo. Ah, já começou a encontrar as pedras maneiras. Packs 10 meias por 8 dólares. Era o preço dele normal, 14. Então tá valendo aí 10 meias, pô. Ah, uma chuteirinha aqui da Nike, ó. 14 dólares. Era maneira de campo. Bem maneira mesmo. Aí, quase, quase. Aí, outro preço bem maneiro também. Essa bota, 20 dólares. Essa bota aí de trilha. Dá até pra trabalhar também. Tranquilinha, bonita, né? Aí, achamos aqui agora, ó. Meiazinha da Leve, 10 pares por 10 doleta. Tá bom, esse preço tá bom, hein? Meia a cada um par de meia, um dólar. Se bem que tá 4 reais, né? Só tinha essa, né? Eu tô procurando pra mim. Não tem, já acabou. Cara, tá passando até a Ikea aqui, ó. Estatuzinho de Buda. 9 dólares. Maneiro pra decorar a casa aí, ó. Várias paradinhas. Várias velhinhas também. Mochilinha clássica também aqui, ó. Gen Sports. Por 18,99 dólares mais taxas, né? Aí, outra aqui dela aqui também. Bem barato, cara. Eu tenho uma dificuldade tremenda de falar do preço de mulher, porque eu não sei se é barato, se é caro. Mas aqui também tem roupa esportiva, tem vestido. Cara, dá pra pesquisar muita coisa aqui. Montar uns looks diferentes aí, mulherada. Bem barato aí, pagando bem menos. Tudo novinho, né, cara? Todas as cores. A variedade aqui é incrível, é enorme. É bem maior. Vale a pena. Dá um conflito também pra ser mulher. Ou pra trabalho, tal. Vem trabalhar aqui nos Estados Unidos. Até perdido aqui. Encontrar o André de novo. E só pra finalizar a dica aí de economia, a gente falou da Ross. E agora eu tô do lado da Ross que tinha aqui. Tinha um whole foods. E é bonzão que é tipo um salto certo, bem saudável. Se você quer comer saudável nos Estados Unidos, dá pra comer. E o quilo aqui custa 9 dólares. Na verdade, um pound. Uma libra. Então, se você comer aí por causa de 300 gramas, vai dar menos de 6 dólares. E ia comer bem aqui, cara. Tudo orgânico, tudo natureba. Então, vou ficar analisando esse vídeo aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Daquilo nos Estados Unidos, de compra e também de onde comer. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. E dá aquela de uma galera no gostei também. Compartilha o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Mais aonde aqui nos Estados Unidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho